Nath, o que você quer para o jantar? Podemos comer pizza ranch? Não, eu quis dizer alguma coisa que eu posso fazer com a comida que temos em casa. Ah mamãe, mas eu queria muito pizza ranch. Bem, eu acho que poderíamos comprar se você realmente quiser. Eu quero, eu quero. Aqui está o celular Nath. Por que eu tenho que ligar? Porque você é a única que quer pizza. Mas eu nunca liguei na pizzaria antes. Bem, você é a única que quer. E eu tenho coisas para fazer, então boa sorte. Que sabor será que ela quer? Mamãe. O que foi Nathália? O que você quer que eu peça para você? Eu não me importo. Apenas peça uma pizza grande e eu vou comer só duas fatias. Alô, aqui é da pizza rancho que po... Ai meu Deus. Você fez o pedido? Ainda não. Meu Deus, me dá esse celular. Eu vou fazer o jantar. EHA! EEEE! EEEE! O more isso ficou! Tem um dia e você ele agora Inkção! Tendo rápido! T Ireland! LeipIEio! T Rez. Tchau, tchau!